Fala galera, vídeo novo no canal e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês da cidade de Aveiro, a cidade que nós moramos aqui em Portugal. Beleza? Eu tô aqui em casa agora, vou pegar a Jujuba e vou dar um rolê lá no centro, moro bem no centro. Então a gente vai estar descendo aqui, é rapidão, uns dois minutinhos já estamos no centro. Eu vou estar mostrando, filmando um pouquinho pra vocês a orla, a ria. Hoje é domingão, agora é meio-dia, não tá nem... tá mais ou menos o clima, não tá calor, mas tá ventando, tá meio frio. E é isso, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novo no canal aqui pra vocês. Então vamos embora pro vídeo. Bora Jujuba, dar um passeio? Bora. Bichinha gosta de passear, olha a bagunça que fica a casa, ó. Cheio de brinquedo, ó. Bora Jujuba. Você até sabe o caminho de casa, né? Caminho da porta. É isso, galera, ó. As construções aqui, quando nós chegamos, estava construindo, já tá terminando, em breve já vai entregar. Tá construindo ali, ó. Aquele ali tem algumas unidades de T3, que é apartamento de três quartos pra venda. Olha os carros aqui, galera. Quando você vê a placa P, que é P de Portugal. B da Bélgica. NL dos Países Baixos, né? Que é... Netherlands. Vem, Jujuba. E é isso, galera, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra quem tem curiosidade, tá se programando pra mudar, né? Ou pra Portugal, pra Aveiro, pra Braga, Porto, Lisboa. Uma cidade que você tá escolhendo aí, né? Pra você fazer essa... Essa imigração, esse grande passo na sua vida. Que nós demos... Há três anos atrás, agora em dezembro, vai fazer três anos que nós estamos morando na Europa. Três anos que a gente aprendeu a viver aqui. Olha uma imobiliária aqui, ó. Vou mostrar pra vocês os valores dos imóveis. 320 mil. 349 mil, rapaz. T3, como o novo. 197. Ó, essa aqui. T4 com jardim. 475 mil, rapaz. Tá tudo pancada. Ó, essa aqui já tá mais baratinha, ó. Ilhavos, centro de Ilhavos. 130 mil. T2 mais um. 3 quartos, né? Tá boa, não tá ruim não essa. Mas é tudo pancada. Ó, essa aqui. 765 mil. Eita, bagaceira. Passeando com o cachorro. Domingão, de manhã. Nessa tranquilidade. Estamos chegando aqui já nos moliceiros. E ó, aqui a obra não para, meu. Aqui já estão fazendo mais um prédio. Aqui na frente mais outro. Aqui já é a ria, ó. Quando nós chegamos aqui, esse daqui também tava terminando. Tá terminando, ó. Falta só essa parte aqui. Essa outra parte eles já conseguiram entregar. Super bonito esses apartamentos. Imóveis aqui, o setor imobiliário aqui é forte. Aí, chegamos aqui na ria. Rapidão. Centro de Aveiro. Domingão. Os barquinhos no 12. Aveiro fica no meio, galera. De Lisboa e Porto. Fica no meio do caminho. Então, é... E Aveiro é uma cidade turística por conta que é conhecida como a Veneza Portuguesa. Aqui no meio tem esse canal. E aí... Tem esses passeios sem este barco. Então, ficou turística por conta disso. E aí a galera vem pra visitar. Cidade conhecida pelos ovos... Famosos ovos moles. Vai tá um solzão. Ali a escada ali é escrita. I love Aveiro. Eu vou chegar lá no centro. Bem na onde a galera tira as fotos das faixinhas lá. E galera, Aveiro... Olha os passeios de barco lotados. A Veneza é muito conhecida por conta das fábricas. Tem bastante fábricas aqui. Então, se você tá querendo mudar pra cá por conta disso... Aqui tem muita... Muitas mesmo. Domingão, ó... Os barquinhos lotados. E aí, galera... No centro de Aveiro, você que vai vir turistar... Essas bicicletas aqui, ó... É gratuita. Você vem, deixa um documento aqui... E aí, aluga uma bicicleta dessa daqui. Pra você dar um rolê na cidade... Conhecer e tal. Hoje tá rolando uma feirinha aqui. Bora, Jujuba. Hoje tá rolando uma feira. Desculpa. Vem, Jujuba. E nós vamos dar um rolê aqui. Vemos dar uma passeada. Tomar um sol, né? Domingão de manhã. Baita sol. Mas não tá calorzão, calorzão, não. Essa daqui é a ponte principal do Laça... É, ponte da Amizade. Galera, vem fazer fotos, turistas. Aqui, ó. Ponte da Amizade. Mano, é bonito demais. Ali é um shopping. No céu aberto. Shopping Fórum Aveiro. Galera, vem fazer uma foto e tal. Que é o ponto turístico de Aveiro. Bem no coração de Aveiro. Pra finalizar o vídeo pra vocês. E a prefeitura que meteu uma obra bem na época do verão. Na época alta do movimento da galera fazer dinheiro aqui com os turistas. A galera mete uma obra aqui e acaba atrapalhando tudo. Jujuba. É isso, galera. Mostrei um pouquinho pra vocês da cidade de Aveiro aqui, de Portugal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão pro próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Beleza? E é isso. Os barquinhos aqui, ó. Vai sair ali cheio e assim segue o dia todo. Indo pra lá e pra cá. Baita diazão. Solzão. Não dá praia hoje, hein? E é isso, galera. O canal Onde Vim Parar diretamente aqui de Portugal. Tem hora que nós estamos na Irlanda, hora na Holanda, Paris, Portugal, Brasil. Segue acompanhando aí pra ver onde a gente vai parar. Simbora. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.